Música Ajudar as pessoas a recuperar funções motoras e realizar atividades comuns do dia a dia. Estas são as principais atuações do terapeuta ocupacional. O curso de terapia ocupacional está completando 10 anos na UFSM e em comemoração à data, promove sua primeira jornada internacional com o tema luta, resistência e cidadania. Aproveitando o próprio momento da reestruturação da universidade, onde teve a expansão universitária e a expansão dos cursos. E a terapia ocupacional então foi construída neste processo da expansão, tanto aqui como em várias outras universidades federais. Em 2010 foi para Pelotas também, mas a gente foi o primeiro curso de uma federal no Rio Grande do Sul. A professora Miriam foi uma das precursoras da terapia ocupacional na UFSM ao lado da professora Amara. As duas iniciaram o curso sem ter nem mesmo salas de aula. A gente deu aula em anfiteatro, a gente deu aula debaixo de árvore. Não tínhamos infraestrutura, não tínhamos livros na biblioteca, não tínhamos livros, nada. E aí a gente foi aos poucos construindo e contando com os professores também do departamento da fisioterapia, professores da medicina para dar disciplinas básicas. E eu e a Miriam dividimos todas e qualquer disciplina que fosse terapia ocupacional. O evento serviu como uma comemoração de aniversário para o curso que nasceu em 2009. A semana de 14 a 18 de outubro foi recheada de palestras com terapeutas egressos da UFSM e professores de outras universidades. Mais de 300 pessoas se inscreveram para a jornada. Estamos felizes com o momento porque trouxemos uma jornada internacional, um professor do Chile para falar um pouco dos fundamentos da terapia ocupacional que nesse momento o curso vem olhando muito para esses aspectos, como é que a gente vai entender a terapia ocupacional na região do sul. Somos uma profissão, em sua origem, anglosajona, com miradas que têm que ver com o mundo eurocêntrico e que não correspondem com nossas miradas. Então, eu vim aqui a fazer uma apresentação sobre a possibilidade de uma terapia ocupacional do sul desde Latinoamérica, sob certas lógicas que teóricamente uno chama perspectivas descoloniales. e como construir uma terapia ocupacional no sul desde esta mirada. Bom, há um equipe muito potente, muito forte, ao menos a visão que tenho é um equipe muito comprometido, com muita claridade no que querem fazer. E aos poucos foram entrando os professores e cada um com a sua especificidade, com as suas contribuições, e foi possibilitando que cada um de nós pudéssemos, aos poucos, estarmos num lugar mais confortável, na medida que a gente dava aquelas disciplinas e iam para as áreas que a gente tinha uma trajetória. Então, depois que passa a história, para contar. E assim foi a conquista por mais professores, os alunos sempre muito próximos da gente, pegando junto nas reivindicações. A gente deu esse nome para o evento, por isso, porque é uma história de luta, realmente, de resistência. E sempre um trabalho conjunto entre o dado, coordenação, alunos e professores. A união entre acadêmicas e professoras é mesmo uma característica visível deste curso. Durante o evento, as estudantes que vão se formar neste ano, resolveram prestar uma homenagem às suas mestres. Escolheram logo cinco homenageadas, além de patronesse e paralimfa da turma. A união entre os homenagem às suas mestres. Obrigado.